Uma civilização que começou 10 mil anos antes de Cristo, Egito, muito mais que Cleópatra e Júlio César, maior até mesmo que a imensa esfinge. Olhem esse alfabeto, por exemplo, um dos primeiros da história da humanidade, são os hieroglifos. Você acha que são só figuras? Vamos soletrar o que está escrito, T-V-U-N-I-A-O, TV União. E este antigo alfabeto, que está escrito o meu nome aqui do lado, é apenas um pequeno detalhe desta cultura tão rica e intrigante. Não é à toa que dizem que o mundo dos homens começou a se desenvolver no Egito. Agricultura, medicina, engenharia, até a primeira roda foi inventada por lá. Vejam só que curiosa é a história das pirâmides, um dos monumentos mais conhecidos do mundo. Prestemos atenção nos números. Cada pirâmide de 20 mil metros quadrados levava 20 anos para ser feita. 20 mil pessoas trabalhavam para erguê-las. E cada uma das 200 mil pedras que compunham a obra pesava 200 toneladas. Será que isso foi só coincidência? Não sabemos. Mas graças a essas pirâmides, os egípcios também inventaram os navios para levar as pesadas pedras de um lugar para o outro. Uma parte da imensidão cultural do mundo egípcio pode ser vista em uma exposição em Fortaleza. Essas busas são só para falar sobre a história egípcia. Tudo sobre a história egípcia começa de papiro até estátuas. Aqui a gente tem também coisas de todos os reis quase. Tudo o material foi feito a mal e pintado a mal também, com a mesma técnica que os egípcios antigamente usavam para fazer. Deuses e figuras egípcias desenhadas em papiros. O mesmo material que eram feitos os pergaminhos na época de Jesus Cristo. As jovens conheceram, perguntaram e se maravilharam com as descobertas desse povo ainda pouco valorizado. É uma oportunidade de aproximar a cultura que a gente vê. Passa na televisão e tudo mais, para nós isso se torna uma coisa muito distante. Até mesmo o pessoal que não tem acesso tanto à internet, passeia no shopping, tem como ter acesso a essas informações. Eu nunca tinha visto assim pessoalmente não. Em livros, internet, essas coisas. Tenho até um amigo que mora no Cairo, mas pessoalmente eu nunca tinha visto não. E até um amigo que mora no Cairo, mas pessoalmente eu nunca tinha visto não.